Oi pessoal, tudo bem? Eu queria deixar avisado de antemão, eu estava rouco até agora a pouco. Estava com a voz muito fraquinha, a voz mais fina do que o comum. Eu fiz uns gargaredes, fiz uns bocetes, estou tentando voltar. Mas se qualquer coisa a minha voz der uma finadinha assim, todo mundo já sabe o que aconteceu, tá bom? Beleza? Roda a claquete! Olá amigos, está no ar mais uma edição de TV Torcida Juventina. E no vídeo de hoje vamos falar como é que foram essas últimas duas rodadas do Moleque Travesso. Foram dois jogos, duas vitórias, um chocolate e a liderança da competição e classificação para a próxima fase. Vamos começar com a partida da 15ª rodada. Juventus 2, Santa Cruzense 0. Foi um jogo marcado pelo domínio e administração do jogo. Daniel Costa marcou o primeiro e Natan marcou o segundo. Temos a gravação dos gols pela Web Rádio Moca. Vamos conferir! Então ali os dois ainda, o quarto árbitro conversando com o técnico da Santa Cruzense. E o Juventus que não tem nada com isso é o hipotaque. Daniel dominou. Bolão para a Gil na hora. Recuperou o jogo, bateu o Daniel para o gol! Gol! É do Juventus! Juventus na Javari! Daniel Costa, camisa número 11. Numa triangulação, numa tabela perfeita dele com o Gil. Daniel na meia-lua da hora já teve o trabalho de chutar. Rasteiro no canto e abriu o placar para o time Grenada Moca. Agora um para o Juventus, zero para a Santa Cruzense. Edson Luiz! É que o Thiago estava dizendo, faltava finalização. Depois de uma formação perfeita do ataque do Juventus, na primeira adormecida da defesa do Santa Cruzense, ele, Daniel Costa, número 11, pegou a defesa aberta, totalmente desguarnecida, chutou forte de pé direito. O goleiro braço nem viu o cheiro, nem a cor da bola e a bola foi morrendo. No fundo das redes da Santa Cruzense, Javari, Juventus 1, Santa Cruzense 0. Wagner Herói, um belíssimo gol do Juventus, uma troca de passes que a gente estava vendo que estava faltando no jogo, né? Pois é, Renato, eu acabava de dizer que estava faltando no jogo coletivo. Pela primeira vez, o Juventus chegou ao ataque, priorizando o coletivo, tocando a bola com qualidade, com calma, com inteligência. Por isso, chegou ao gol. Teve a sorte, é claro, da bola bater no zagueiro da Santa Cruzense, antes da finalização do Daniel Costa, quando o Gil tentou chegar dentro da área. Mas o que importa é isso, é que o Juventus, quando tocou a bola, quando exerceu a sua qualidade principal, ele conseguiu chegar à marcação do gol e agora, eu digo, abriu a porteira, o Juventus tem tudo para aplicar uma goleada. Eu estava preocupado, antes da bola rolar, com a chuva, mas, por sorte, a chuva não engrossou e o gramado não está prejudicado. É, Thiago Lux, você previa, hein? Mais chute para o gol, ela ia entrar, está aí. A coletividade, o Herói falou tudo, a gente trabalhando a parte da pressão na marcação na frente e finalizando dentro de casa, não tem como, o Juventus é uma equipe muito qualificada em relação à Santa Cruzense. 1x0 para o Juventus e vão esperar essa porteira aí, bem, bem, bem evoluída. Santa Cruzense, ele abre mão de um jogador de frente, coloca 1x6 e vai ficar o Neto Mineiro sozinho ali tentando a finalização. Mas o time da Santa Cruzense tem um setor ofensivo muito deficiente, bem ruimzinho, para ser sincero. E o Rodrigo Santana poderia falar para o Derli adiantar mais e para o Daniel Costa jogar mais próximo do Derli, porque está um buraco entre meio de campo e ataque. Veja mais para a bola, Adiel. Levantou para a Gil, bateu de primeira, Gil cruzado, olha o gol chegando! Para o gol! É do Juventus! Na T, camisa número 7! No lugar certo, na hora certa, uma troca de passe bonita do Juventus. O Gil foi para a linha de fundo e cruzou, passou pelo goleiro Brás e o Natan sozinho. Olha o gol, só empurrou para dentro agora. 2 para o Juventus, 0 para a Esportiva Santa Cruzense, Marcelo Silva. Mais uma vez ficou evidente o treinamento, a jogada ensaiada, o trabalho do ataque juventino, o toque do Gil, a visão de jogo para que Natan, livre, sozinho, dentro da área, pudesse marcar o segundo gol juventino. Natan amplia a vantagem aqui na Javari, Renato. E que lançamento do Felipe Nunes, hein, Wagner Rino? É verdade, eu falava do Terli e apareceu o outro volante, o Felipe Nunes. O Juventus mostra que os seus jogadores, que são considerados de marcação, também sabem ajudar o ataque. Isso é importante. Havia um buraco entre meio de campo e ataque, porque o Adiel e o Daniel Costa estavam muito lá na frente, não havia aproximação. E o Felipe Nunes resolveu ser ousado, resolveu fazer um lançamento longo, que pela primeira vez deu certo na partida, porque anteriormente os lançamentos longos estavam caindo nos pés dos jogadores da equipe da Santa Cruzense. e elogiou também o perfeito cruzamento do Gil, que de atilheiro passou a garçom da equipe do Juventus. Mardens Soares, jogada limpa, né? Não teve impedimento nesse lance não, né? Não, não, a bola veio da linha de fundo muito bem. O Gil só cumprimentou o Natan, muito bem colocado, sem impedimento. Lá vem Juventus para ataque, Terli, volta a bola mais atrás aqui para Charles. Charles vai tentar recuar mais atrás da Juventus, tá tranquilo. 2x0 na rua Javari. A torcida que é Juventus! Na sequência, pela décima-sexta rodada, o Juventus foi até a cidade de Guarulhos enfrentar a equipe do Flamengo. Era um dia de Páscoa e quem distribuiu o chocolate foi o moleque travesso. 5x1, 5x1. E um pênalti que também não entrou na meta de André Dias, mais um que não entrou. 5 gols, 3 de Daniel Costa, 1 de Adiel e 1 de Rafael Branco. Temos a gravação dos gols pela web Rádio Moca. Vamos conferir também. Se manda na velocidade e foi puxado, o Juiz deixou seguir a recuperação, mas o passe foi errado. Gil chegou, dominou, Derli dá passe de primeira com Daniel Costa. Na cara do gol, pintou, 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 o goleiro vai entrar com o bala e tudo, ele bateu! Juventus, gol! Ando, moleque travesso em Guarulhos! Aos 12 minutos, o Juventus aproveitou a falha da defesa do Flamengo de Guarulhos, Derli. Meteu um bolão no meio dos marcadores com o Daniel Costa que saiu na cara do goleiro. Triplou o goleirão e aí tocou para o fundo da rede e saiu para comemorar. O Juventus está na frente aos 12 minutos do primeiro tempo, o Daniel Costa. Passa um lindo gol e o Juventus está na frente, Flamengo de Guarulhos 0. Juventus 1 em Guarulhos! Numa falta que se iniciou e não foi dada pelo Juiz, aqui no próximo, a linha do gramado, no meio do campo, a defesa do Flamengo totalmente desconhecida, totalmente numa bobeada, numa triangulação quase que perfeita do Juventus. A Diel sozinha, sozinha teve só o trabalho de dibrar o zagueiro, entrar com o bola e tudo, pegar o goleiro deslocado, driblou o goleiro e mandou para o fundo das redes. 1 a 0, Juventus, no mantor nos olhos de Oliveira. Congiu pelo meio, dominou, abriu na direita, Rafael Ferro, próximo do bico da grande área, parou, pensou, levantou no segundo, Passa um lindo gol! Juventus! Gol! De novo, Diterion Costa para o moleque que atravessa em Guarulhos! No levantamento com uma estria do lado direito, encontrou o Daniel Costa sozinho, fechando o segundo poste, ele chegou batendo firme para o gol! Fuzilou, 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 legal! O Daniel Costa, o Juventus marca o segundo em Guarulhos, o Juventus está mais que na frente, relógio marcando 36 da primeira etapa agora, Flamengo de Guarulhos, 0. Juventus 2, Edson Luiz! Numa centrada quase que matematicamente calculada, ele nem mesmo acreditava que ele poderia fazer o gol, ele, Daniel Costa, novamente entrou de pé esquerdo no segundo palco, como você mesmo narrou, e vai fechar o caixão aqui no Ninho do Urubu! Vantou, fechado, sobe de cabeça para cortar por lá, marcação da sobrancóide, bateu para o gol! Juventus! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Dia de eu para o moleque travesso na cidade de Guarulhos! numa falha da defesa da equipe mandante aí o Adiel dominou na área, bateu de pé esquerdo ela pegou no pé da trave bateu no goleiro antes de morrer no fundo da rede com menos de dois minutos de bola rolando, Adiel Adiel, Adiel esse foi o cara agora, agora Flamengo de Guarulhos zero, Juventus três Marcelo Santos, pra ser mais exato Raoni Pacheco, a um minuto e dez segundos, muito rápido o Juventus chega com tudo na falha do setor defensivo da equipe do Flamengo gol do Juventus que amplia a vantagem e na conclusão do lance, o goleirão bateu a cabeça na trave trabalhando agora o Natan Natan deu passe com Daniel Costa no costado entrou na área, driblou o goleiro, vai marcar mais um Juventus gol é do moleque travesso em Guarulhos Daniel Costa no replay do primeiro gol enfiada pra ele, ele saiu nas costas do marcador e ele cutucou, só que dessa vez bateu por cima, ela caprichosamente tocou no travessão e morreu no fundo da rede Aos dez minutos Olha só São Genaro Olha só, Jovem, São Genaro Aos dez minutos Juventus Quatro Flamengo de Guarulhos Zero Ah, será que tem chocolate na Páscoa Marcelo Santos? Olha, e por falar de chocolate, que come que ele deu ali, hein Raoni Pacheco? Ele deu pra esquerda e pegou o goleirão assim, como o Edson Luiz gosta de dizer, totalmente despreparado, totalmente desprevenido e fez o quarto gol do Juventus aqui em Guarulhos, Raoni Três Só três do Daniel Só três Daqui a pouco vamos parar as máquinas pra ele também, Jota Sampaio Alô, senhor Abrão, prepara tudo aí, viu? Hoje nós estamos com muita fome Um e meio Rafael Branco foi pra cima Engatou a primeira, engatou a segunda Encontrou passe na esquerda com o Ourinho Levantou, bateu o rasante Rafael Branco, vai marcar Gol De Rafael Branco Barola que travessa em barulhos Chegou como quis O Clube Grenat Trabalhou bonito A bola na esquerda Veio o rasante O cruzamento Errou a cabeça O Ourinho Só colocou pro meio Rafael Branco Cutucou, cutucou, firme pro fundo da rede Aos quarenta e dois e meio Em Guarulhos Segundo tempo Juventus faz cinco Juventus faz cinco a zero Ah, meu sangenário Que presentaço de Páscoa Pra encher a mão, Raoni Pacheco Hoje o torcedor juventino vai andar na moca Com a mão aberta Espalmando pra todo mundo É o quinto gol do Juventus Rafael Branco Num passe perfeito Do Edilson Rafael Branco Só teve o trabalho De tocar para o fundo da rede E ampliar ainda mais A vantagem juventina Aqui no Ninho do Corvo Fala Juventus A versão anda Já vejo que o Wellington Camisa 15 Se prepara para entrar Mas eu no lugar do Rodrigo Santana Colocaria o Rodrigo O Renato Sorriso Olha o gol do Brian pintando O juiz vai parar e marcar um pênalti Pênalti para a equipe do Flamengo De Guarulhos Em cima do Billy O juiz marca Penalidade máxima para a equipe de Guarulhos Edson Luiz Uma jogada que todo mundo estranhava Nem o Juventus acreditava que poderia ser pênalti Mas o juiz estava muito próximo Apitou ali no E o Billy caiu na área Sei lá o que aconteceu Uma confusão danada ali O juiz jogador do Flamengo Estão reclamando dessa penalidade Pode ser aí A consagração de André Dias Nesse jogo Raoni Manda Você me perguntou se o Juventus havia vencido Elasticamente fora de casa E o Sérgio Agarelli Que é um historiador Informa Em 2011 4 a 0 Contra Itapirense E relembra Aqueles 5 a 3 Diante do Marília Em 2012 Ano do acesso Rapidinho aí Jota Sampaio Pênalti ou não Pênalti Quem fez o pênalti Só porque levou o cartão amarelo Foi o Rodolfo Eu não consegui ver Márden Soares Pode confirmar rapidamente Pênalti O pênalti foi pro número 4 Léo Léo Cartão amarelo para o Léo Vem o Brian pra cobrança Ele contra o André Dias O André Dias é pegador de pênalti André Dias é pegador de pênalti Vai o Brian O juiz vai autorizar Ele contra o goleiro André Dias Relógio marcando 20 minutos Jogo a mil por hora No segundo tempo Lá vai o Brian Pé direito Bateu Na trave Pega na trave Direito O André Dias tava nela Meu amigo E ela sai Sobra o moleque Travesso Já se manda pro campo de ataque Com um ourinho Ihhh Não acredito Ah, San Genaro San Genaro Ah, meu San Genaro Muito obrigado San Genaro Atuou Aí, Edição O anjo da guarda De André Dias Estava do lado dele E falou assim Não é agora Que eu vou tomar esse gol E de fato Olha o Brian Agora na segunda tentativa Rolou pro Billy Vai pintar o gol Isolou Apareceram na cidade de Guarulhos Felipe Nunes Toca de cabeça Mais atrás Com Rafael Ferro Se precipitou Errou o passe André Dias Vai ter que sair do gol Perdeu pro Billy Billy tá de frente Pro gol Vai marcar GOOOOOOOL É do Flamengo de Guarulhos No estádio Antônio Soares Julivira Na falha do André Dias E aí o jogador Billy Foi lá Acreditou Deu um toquinho por baixo Fintou o goleiro E marcou Cinco para o Juventus Um para o Flamengo de Guarulhos Edson Luiz É o jogador Billy Acreditou nele Na potencialidade Que ele tinha Naquele ataque E aquele velho ditado Quem subestima Acaba apanhando É o que aconteceu Com a defesa Do time do Juventus Com o André Dias Saindo adiantado Perdendo o tempo da bola E Billy ali Muito bem colocado Só teve o trabalho De fuzilar E acertar o gol De André Diminuindo o placar Aqui no Ninho do Corvo Bacana O Juventus Já pode ser considerado O primeiro time Classificado Para a próxima fase Da competição Tudo isso porque A diferença de pontos Entre ele Que é líder E o nono colocado São de dez pontos Dez pontos E como só está nove Agora para ser disputados O Juventus já passou direto Para a próxima fase Uma fase com só oito clubes Vamos verificar como é que está A classificação então Para que possamos entender A classificação do campeonato Paulista da série A3 Segue desta maneira Depois de dezesseis rodadas Já disputadas Em primeiro lugar Aparece o clube Atlético Juventus Com trinta e cinco pontos Na segunda colocação Aparece o Internacional de Limeira Com vinte e nove pontos Em terceiro lugar Surge a equipe do Atibaia Com vinte e oito pontos Só que com nove vitórias Como critério de desempate Em quarto colocado Aparece a equipe do Voto Poranguense Com vinte e oito pontos E oito vitórias Na quinta colocação Surge a equipe do Primavera Com vinte e sete pontos Oito vitórias E um saldo positivo de dez gols Como critério de desempate Em sexto lugar Aparece a equipe do Grêmio Osasco Com vinte e sete pontos Oito vitórias E o saldo de mais dois Em sétimo lugar Está a equipe do Taubaté Com vinte e cinco pontos E sete vitórias Em oitavo lugar Aparece a equipe do São José Esporte Clube Com vinte e cinco pontos E seis vitórias Bacana Os próximos compromissos Do moleque travesso Já classificado Para a próxima fase da competição São os seguintes Pela décima sétima rodada Da competição Tem um dos maiores clássicos Da cidade de São Paulo Tem muita história É o Juvenal Nacional Versus Juventus Nessa quarta-feira Dia oito Às quinze horas No estádio Comendador Souza Depois disso Pela décima oitava rodada O Juventus encara O Internacional de Limeira Inter de Limeira Às dez da manhã Será num domingo Dia doze Dia doze de abril Lá na Rua Javari A Inter de Limeira Segunda colocada Se vencer Abre ainda mais distância Na classificação Obrigado amigos Pela colaboração Pela atenção E pela paciência A minha voz Pode ter falhado um pouquinho Mas obrigado Pelo carinho E por entenderem Essa minha situação Prometo que na próxima Vou tentar fazer mais gargarejo Ainda Para que isso não possa acontecer mais Tudo bem? Fiquem atentos Amanhã Amanhã tem Juvenal Amanhã tem Juvenal Até a próxima Força Jovem Até mais